A felicidade vive atrás de mim Eu que não sou louca, deixo ela O silêncio, me ardo logo Vejo outras coisas, felicidade sim A felicidade vive atrás de mim Eu que não sou louca, deixo ela O silêncio, me ardo logo Vejo outras coisas, felicidade sim Como o silêncio, me ardo logo Vejo outras coisas, felicidade sim O silêncio, me ardo logo O silêncio, me ardo logo Vejo outras coisas, felicidade sim O silêncio, me ardo logo Vejo outras coisas, felicidade sim A felicidade sim A felicidade sim A felicidade sim